Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como importar Excel, extensão CSV com PHP. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, este formulário, posso selecionar um arquivo extensão CSV, extensão CSV, clico em enviar, clicando em enviar eu consigo importar os dados do arquivo Excel. É isso que será implementado nesta aula. Neste tutorial será utilizado o servidor local Wamp Server, o navegador Google Chrome e também o editor Visual Studio Code. Start o servidor local Wamp Server com o servidor startado, abro no gerenciador de arquivos, onde eu instalei o Wamp Server, em seguida no diretório padrão eu criei o diretório Selk. Abro esse diretório Selk no editor Visual Studio Code para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório. Crio o primeiro arquivo index. Posso criar .html só para criar a estrutura básica do html. Coloco html, em seguida html5 e altero de index para PHP. E não é idioma, inglês, será português Brasil. Então, uma página do tipo html, idioma, português Brasil, aceita caracteres especiais, tios, cedilha, acento, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, em seguida um título para ser apresentado na aba do navegador, Selk, ler Excel. E dentro desta tag, acrescento um título, então vai ser o h1, em seguida ler Excel. E a extensão do Excel é .csv. Confiro como que está ficando. No navegador eu coloco primeiro localhost, em seguida o diretório Selk, e não preciso colocar o nome do arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Carregou corretamente, crio o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, e dentro desta tag form, indico qual método que será utilizado. Será utilizado o método post para enviar os dados, em seguida action, para qual página que será enviado. Será enviado para uma página com o nome de processa.php, e depois eu tenho o ink type, é obrigatório acrescentar esse atributo ink type com o valor multipartform data para aceitar arquivo. Se você não colocar esse atributo, você não consegue trabalhar ou manipular arquivo no formulário. Label, para indicar o que o usuário deve preencher no campo, então ele deve enviar um arquivo, você pode especificar que é um arquivo XML, eu deixo somente arquivo, depois do label, crio o campo. Input, type, o usuário deve enviar um arquivo, neste caso será o type file, name, o nome do campo arquivo, também acrescento um ID, não é obrigatório, mas eu acrescento com o nome de arquivo. No momento isso já é o suficiente, e duas quebras de linha para poder criar o botão abaixo. Botão, então vai ser um input, type, para submeter, então será o submit, value, o valor que deve ser apresentado em cima do botão, sendo a palavra enviar. Confira como que está ficando, atualizo, tenho o campo para o usuário selecionar o arquivo, e botão enviar. Eu testo, se eu já posso selecionar um arquivo, clico em escolher arquivo, seleciono um arquivo ou extensão CSV, você pode clicar no botão direito no arquivo, em seguida aqui, só aumento para vocês conseguirem ver a aba, botão direito, agora venho em propriedades, acessando propriedades, venho em detalhes, eu tenho arquivo com a extensão CSV, você precisa selecionar um arquivo com essa extensão, você pode pegar um Excel e salvar em CSV, extensão CSV, clico em abrir, ok, o arquivo extensão CSV, preciso receber agora este arquivo no processa.php, crio o arquivo processa.php, abro primeiro para trabalhar com PHP, para receber, utilizo o sefrão underline files, em maiúsculo, e depois o nome do campo, confiro como eu coloquei, coloquei o name arquivo, então aqui, arquivo, para indicar que eu quero receber o valor deste campo, depois que eu receber, eu atribuo para uma variável arquivo, dou um var dump nesta variável arquivo, para conferir o que ela possui. Posso clicar em enviar, clicando em enviar, recebi no processa, var dump na linha 4, o nome do arquivo, tipo do arquivo, CSV, local temporário, erro, houve algum erro? Não, e o tamanho do arquivo. Inclusive, se você quer implementar uma validação do tamanho do arquivo, limitando o tamanho do arquivo, abaixo vai ter um link para um tutorial, apresentando como validar com javascript. Com o arquivo recebido, eu posso verificar se realmente o usuário está enviando um arquivo do tipo CSV. Se estiver enviando um arquivo diferente, não funciona. Se, cfrão, arquivo, depois eu tenho a posição, posição type, só apresento para vocês, posição type, se na posição type, na chave type do array, for igual, text CSV, o valor que eu havia copiado, esse valor, então, acessa este if. Se o usuário selecionar um arquivo com outra extensão, neste else, eu acrescento um echo, coloco necessário enviar arquivo CSV. Testo, se realmente está funcionando, ao invés de selecionar um CSV, eu seleciono um PDF, clico em enviar, necessário enviar arquivo CSV. Ok? Se eu enviar o arquivo correto, um CSV, e enviar, não deu erro de mensagem, porque acessou este if. Está funcionando agora, este if e o else. Próximo passo é, ler o arquivo. Pego a função fop, do próprio PHP, quero ler o arquivo, que está dentro da variável arquivo, e o local temporário, onde que está o arquivo, onde que o sistema operacional colocou, colocou em tempo name. Então, o arquivo temporário, eu quero é ler somente, então, coloco R, com a função de ler, e atribuo para uma variável dados, underline arquivo, porque assim, eu abri o Excel, e estou realizando a leitura. E se eu der um VAR Dump em dados? Vamos ver o que eu tenho agora, em dados arquivo. Retorno no processa, deixo o arquivo CSV, ou seleciono um novo arquivo, clico em enviar, o VAR Dump que eu tinha anteriormente, agora eu tenho os dados. Inclusive, eu abro este arquivo, CSV, é este arquivo que eu estou utilizando, ele possui, três, não, quatro colunas, e quatro registros. Abri o arquivo, estou realizando a leitura, mas agora, eu preciso ler linha, por linha, como que eu faço para ler, linha a linha? Para isso, utilizo um laço de repetição, este VAR Dump Retiro, utilizo o while, o laço de repetição, toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados, de uma única linha. E para ler, eu utilizo a função, fgget CSV, porque eu quero ler um arquivo, extensão CSV, ele indica, o que eu preciso enviar, primeiro, os dados, lembram quando eu dei o VAR Dump, ele apresentou, esta palavra? Então, é isso que eu quero ler, então, vai estar dentro, de dados, arquivos, e, indico, que os dados, estão separados, por ponto e vírgula, porque, é um CSV, posso dar um VAR Dump, para ver, se eu estou realizando, a leitura, linha a linha, retorno, no navegador, posso atualizar, porque ele mantém, na memória, o arquivo, confirmar o envio, sim, agora, eu tenho os dados, toda vez, que ele realizou, a leitura, de uma linha, ele deu o VAR Dump, esses caracteres especiais, se cedilha, acento, eu coloquei de propósito, porque eu quero, corrigir, no decorrer, da aula, importante, que, aqui, eu não estou, preocupado, com a normalização, do banco de dados, coloquei o endereço, aqui, vai estar, todo o endereço, não é o correto, mas, conforme, eu citei, aqui, não estou, preocupado, em normalização, eu quero, trabalhar, com caracteres especiais, por isso, que eu coloquei, endereço, mas, se você, quiser, saber, mais, sobre, normalização, de banco de dados, isso, eu abordo, no curso, de PHP, developer, mais detalhes, do curso, abaixo, no link, e, posso, imprimir, agora, aqui, abaixo, eu pego, eco, para imprimir, primeiro, tem o, ID, o ID, do usuário, inclusive, ao invés, de ser, ID, do usuário, eu, altero, então, aqui, eu não quero, que seja, mais, o ID, vai ser, o, CPF, do usuário, altero, para CPF, alterei, para CPF, e, também, já, salvei, o, arquivo, então, ao invés, de ser, ID, coloco, CPF, depois, do CPF, eu, concateno, para poder, imprimir, o, valor, eu, coloco, uma, comparação, aqui, C, linha, na posição, zero, vamos, ver, var, dump, posição, zero, do, array, é, um, array, então, por isso, abri o, colchetes, em seguida, a, chave, zero, assim, como, eu, utilizei, o, type, para recuperar, o, type, o, tempo, name, agora, eu, utilizo, a, chave, para recuperar, o, valor, zero, se, for, verdadeiro, pode, imprimir, o, valor, dele, mesmo, você, pode, fazer, assim, se, isso, for, verdadeiro, então, pode, imprimir, o, que, tem, senão, imprime, nulo, mas, pode, ser, resumido, você, pode, fazer, desta, forma, usando, expressão, ternária, colocando, dois pontos, de exclamação, se, isso, for, verdadeiro, utilize, ele, mesmo, senão, atribui, no, ponto, em seguida, concatenar, com uma quebra, de linha, tem, o, depois, nome, e-mail, e, endereço, são, esses, valores, nome, só, conferir, se, realmente, são, esses, valores, cpf, nome, e-mail, endereço, nome, depois, tenho, e-mail, e, por último, tenho, endereço, será, posição, zero, do array, agora, um, dois, três, é, dois, três, zero, um, dois, três, exatamente, conferir, se, está imprimindo, o valor, só, acrescento, um, traço, para isso, coloco, a tag, hr, atualizo, reenviar, confirmar, está imprimindo, id, nome, e-mail, o, var, dump, eu, não preciso, posso, retirar, dois, var, dump, porque, não, há necessidade, no momento, mais, reenviar, novamente, ok, mas, eu tenho, esses, caracteres, especiais, como, que, eu, faço, para, tratar, esses, caracteres, especiais, porque, no excel, ele, não, está, no formato, o, 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 tf8, encode, mas, no momento, não, pode ser, mais, utilizado, porque, será, descontinuado, no futuro, então, eu, utilizo, o, mb, converte, encode, utilizo, esta função, para, converter, algum, valor, recorto, isso, daqui, em, seguida, abro, encode, eu, copiei, alguma, coisa, a, mais, retorno, novamente, para, recortar, somente, isso, encode, em seguida, indico, que, quero converter, o, que está, dentro, de, linha, cifrão, linha, é a posição, zero, inclusive, o, cpf, ele, não, possui, os caracteres, especiais, no entanto, eu, comecei a implementar, aqui, pode ser, aqui, mesmo, vírgula, eu, quero converter, para, utf8, coloco, em maiúsculo, somente, entre aspas, duplo, traço, 8, quero converter, os dados, para, este, formato, e, os dados, estão, em, iso, traço, 8, 8, 59, traço, 1, é, nesse, formato, que, ele, está, aqui, conforme, já, citei, não, possui, caracteres, especiais, eu, tenho, caracteres, especiais, no, endereço, na, coluna, endereço, e, no, nome, então, aqui, eu, coloco, é, o, posição, 3, e, no, eu, também, tenho, caracteres, especiais, coloco, 1, conferir, se, ele, converte, agora, atualizo, reenviar, novamente, endereço, caracteres, especial, e, no, nome, da, também, você, pode, implementar, linha, a, linha, ou, você, pode, criar, uma, função, eu, prefiro, criar, uma, função, para, isso, crio, uma, função, com, nome, de, converter, nesta, função, eu, recebo, utilizo, função, por, valor, e, referência, isto, é, o, valor, que, eu, receber, aqui, e, depois, eu, alterar, ela, recebe, novamente, este, valor, coloco, um, comentário, para, você, compreender, melhor, criar, função, valor, por, referência, isto, é, quando, alterar, o, valor, dentro, da, função, vale, para, variável, fora, da, função, aqui, acima, posso, chamar, esta, função, converter, e, para, isso, eu, utilizo, uma, função, recursiva, então, será, utilizado, array, em seguida, esta, função, recursiva, do, próprio, PHP, passo, como, parâmetro, linha, para, qual, função, para, função, que, eu, criei, converter, também, coloquei, um, comentário, usar, esta, função, para, criar, uma, função, recursiva, desta, eu, estou, enviando, todos, os, dados, e, já, automaticamente, eu, quero, converter, assim, como, eu, converti, aqui, na, parte, superior, eu, converto, aqui, na, parte, inferior, mas, será, os, dados, arquivos, ou, posso, pegar, linha, deixo, dados, arquivos, mesmo, então, será, dados, arquivo, eu, não, copiei, retorno, novamente, para, copiar, dados, arquivo, e, apago, a posição, zero, porque, eu, quero, converter, o, array, completo, só, faltou, ponto, e, vírgula, não, preciso, mais, agora, fazer, essa, conversão, em, todos, os, locais, eu, alterando, array, completo, de uma vez, só, observem, que, o código, fica, muito, mais, limpo, aqui, eu, havia, apagado, aqui, na parte, superior, nulo, então, eu, retornar, novamente, zero, aqui, será, o, um, depois, eu, tenho, o, dois, já, está, eu, não, preciso, alterar, e, por último, eu, tenho, o, três, coloco, aqui, três, que, dá, o, resultado, agora, simplesmente, chamando, a, atualizo, continuar, não, deu, ainda, o, resultado, porque, eu, não, atribui, o, valor, convertido, aqui, falta, atribuir, o, valor, convertido, para, a, variável, dados, arquivo, para, poder, retornar, para, ela, mesmo, atualizo, continuar, agora, sim, endereço, e, o, nome, com, caractere, especial, ficou, muito, melhor, agora, a, conversão, para, o, tf8, para, aceitar, caracteres, especiais, desta, forma, está, implementado, importar, estou, importando, então, o, usuário, pode, selecionar, um, arquivo, CSV, selecionando, este, arquivo, eu, consigo, importar, os, dados, mas, ainda, não, estou, importando, os, dados, e, salvando, a aula, então, deixe seu like, inscreva-se no canal, para receber as notificações, dos próximos tutoriais, as notificações,